Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar o resultado da Fleury. A operação deixa de ser laboratória há algum tempo já, eu consigo ver já como uma rede de saúde, efetivamente. Iniciaram com a expansão e infusão de medicamento, a otopédia de baixa complexidade, o genômico LEBS, e cada vez mais vem crescendo, a gente tem no segundo trimestre de 2020 uma participação mais forte em Health Tech, a saúde D, com a criação de saúde D também, e cada vez mais justamente no direcionamento para virar um one-stop-shop de saúde, um lugar onde tenha tudo, o processo como um todo. A evolução, com cada um dos passos, está analisado ponto a ponto nos vídeos anteriores, aqui embaixo na descrição tem os vídeos, né? A abertura do panorama atual na tela, justamente para o pause, para dar uma ideia de como é que está ficando essa figura de one-stop-shop de saúde. O resultado do ano bem positivo, quando eu falo o ano como um todo, os destaques do anual estão aí na tela. O trimestral aparenta mais desafiador, em grande parte pela base de comparação forte, que se adaptava ali do quarto trimestre de 2020, que teve uma concentração considerável de procedimentos eletivos que ficaram represados com a pandemia, com aquele período de pandemia. A gente vai fazer uma comparação das margens de despesas e custos como proporção da receita operacional líquida, como pré-pandemia, justamente para mostrar que a operação está mais alinhada do que a aparenta, quando eu faço a comparação year-on-year do trimestre, ou seja, versus o quarto trimestre de 2020, especialmente considerando a forte expansão, que é algo que tende a deprimir margem e lucratividade, dado novas operações, operações que ainda não estão maturadas e por aí vai. E as margens menores dos novos negócios, que são aqueles novos elos, que também acabam prejudicando as margens da operação como um todo. Não é um problema aqui, mas é algo que tem que se levar em consideração quando se faz uma avaliação. O relevante aqui é justamente a evolução das composições de novas operações, de expansão para novos negócios no longo prazo. O resultado pontual não é o cerne aqui, muito mais um acompanhamento da tese que vem alinhado. O do Diligence, na sequência, a gente tem o desempenho das unidades de negócio na tela só para a FOIA e só para a informação de vocês, for a information, vem alinhado. Na sequência, receita bruta por unidade, para justamente dar uma noção da relevância de cada um das unidades de negócio ali, sobre essa receita bruta. Receita bruta e receita líquida, respectivamente, com crescimento de 9,5%, 9,7%. Quando eu olho o ano, chamando bem mais atenção, vale a pena considerar que a gente estava falando de 2020, 2020, o ano ali é forte de pandemia, 30% de crescimento quando eu falo anual. Atendimento móvel já representa 7,4% da receita bruta, o que mostra justamente uma evolução da relevância desse pedaço novo de negócio, que deve se expandir cada vez mais. Vale também a abertura dos novos elos, com forte potencial de crescimento, aí na tela com alguns detalhes ali no lateral. Custos, como proporção da receita líquida na tela, vale ressaltar os benefícios não recorrentes presentes ali no quarto trimestre de 2020, dois pontos percentuais acima do comparativo do pré-pandemia. Então, quando a gente compara com o quarto trimestre de 2019, ainda assim, os custos mais altos do que o padrão lá anterior. Isso, novamente, crescimento, novas operações, operações não maturadas, margem menor, no que tange ali os novos elos. Despesa operacional, como proporção da receita operacional líquida, relevante o incidente RAC, que deve ser levado em consideração nesse processo, quando eu faço o comparativo com o quarto trimestre de 2019, mostra um leve aumento, que novamente é natural, considerando justamente as expansões. O EBITDA, com forte redução na margem, e EARNIR, verso o mesmo período do ano passado, como dito, base comparativa auxiliada pelo reprecisamento de procedimentos, a queda do EBITDA em valores absolutos de 17,2% versus o mesmo período do ano passado, o quarto trimestre de 2020. A margem fica em 25,1% versus 33,3% do mesmo período do ano passado. Quando eu olho para o quarto trimestre de 2019, aí vale a observação, um aumento considerável versus a margem de 21,4% daquele período. Como dito, a operação alinhada ao foco de longo prazo, comparação com o quarto trimestre de 2019, como sempre, desconsidera valores absolutos, dado que a operação EARNIR tinha outro porte, outro tamanho, não é provavelmente comparável com o crescimento mais agressivo aqui. O lucro líquido, com uma queda de 57,6% versus o mesmo trimestre do ano passado, a margem fica em 6,5%, ainda assim um lucro, mas uma margem mais apertada, versus 16,8% do quarto trimestre de 2020. E quando a gente olha o quarto trimestre de 2019, a margem está em 9%, então 2,5 pontos percentuais de diferença, penalizada pelos juros e é o crescimento mais agressivo, mas ainda assim ok e alinhado com o resultado como um todo. Fluxo de caixa sempre muito positivo, o que auxilia na continuidade da expansão das operações e garantia de solvência, o que é bem interessante, que deve continuar justamente a operação, como comunicado pela teleconferência, com M&A, com fusões e aquisições. Então algo bem positivo, a gente deve ver mais crescimento, como foi informado pela presidente da empresa, pela CEO, durante a teleconferência. O CAPEX, Foreign Information, FYI, só para a informação de vocês na tela, para o pause, para a gente ver ali onde é que está sendo alocado mais fortemente o capital. Alavancagem tranquila, longe dos covenants financeiros, ali na faixa de 1,3 vezes, dívida líquida sobrevítida. NPS, Net Promoter Score, a forma como ela está vista, que está sendo vista por cliente. A gente falou de acompanhamento disso no trimestre passado, dava queda por causa do incidente hack, falamos justamente em acompanhar, demonstra aí um retorno que é bem positivo, a gente continua olhando para cá, mas deve ter um contínuo retorno a níveis mais casados com a realidade, que era 76%, 78%. Resultado e operação alinhados, o desconto no preço descasado da trajetória da operação médio e longo prazo, estou zero preocupado com a operação. A minha posição está aqui do lado. Para mim, a operação no-brainer não exige justificativa rebuscada aqui, claramente estou fazendo ali um movimento de novas operações que devem, uma vez maturadas, ajudar bastante na operação como um todo, especialmente tendo a relação simbiótica ali entre os novos elos e o diagnóstico, a operação de diagnóstico. Mais do que isso, você acaba tendo ali a chance e a facilidade de fazer tudo num lugar só. O preço bem descontado no momento é basicamente sentar e aguardar aqui. Operação muito alinhada, agressivamente no pensamento de longo prazo, agressividade, desculpa, no pensamento de longo prazo, futuro muito promissor, evolução da tese continuamente indo na direção positiva, as margens ainda sofrendo, lucratividade ainda sofrendo, mas justamente por causa dessa expansão mais agressiva. Ceteris Paribus e tendo caixa, tudo mais constante e tendo caixa, devo aumentar a posição aqui dado esse desconto considerável no preço. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a missa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, mais tarde nós temos aí o compondo a tese aqui no canal. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí